Bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste vídeo um dos melhores métodos para transformar foto em anime. O método é gratuito. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo Prequel. Aqui na categoria Arte de Inteligência Artificial, toque em Todos. Escolha este efeito, Anime Crush. Toque neste botão, Usar Preset. Escolha a sua foto que será transformada em desenho. Aguarde o aplicativo processar a imagem, pode demorar alguns segundos. Agora vamos fazer alguns ajustes básicos no desenho. Vá na ferramenta, Ajustes. Aqui você fará ajustes em brilho, contraste, sombras, realces, saturação, nitidez, entre outros ajustes. Para salvar o seu desenho, toque neste botão. Toque em Salvar Foto. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. 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 Tchau.